Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Em tempos de campanha para as eleições, os candidatos fazem de tudo para agradar ao povo. Prometem, sorriem, com frequência mentem. O político Hubert H. Humphrey, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, chegou a afirmar, errar é humano, culpar outra pessoa é política. Infelizmente, esse é o conceito que prevalece. José do Egito foi um exemplo de alguém que não perdeu de vista a sua verdadeira tarefa. Mesmo quando não passava de um escravo desconhecido, manteve sua integridade e, acima de tudo, sua fidelidade a Deus. Ao receber a atenção do rei egípcio, não recorreu a mentiras, mas transmitiu com precisão a mensagem do Senhor, avisando-o a respeito dos anos de fartura e sete anos de fome que viriam. Quando foi honrado com um segundo posto na hierarquia egípcia, dedicou-se a exercê-lo com zelo, fazendo exatamente o que Deus recomendara a fim de evitar a destruição do país pela fome. Outro que não se deixou desviar pela fama e pela atenção das pessoas foi Jesus Cristo. Nascido na Palestina, controlada pelos romanos, o Filho de Deus tinha todo o poder de seu pai à sua disposição. Suas curas e milagres o tornaram muito popular entre o povo, que estava pronto a aclamá-lo como rei. Para ele, teria sido muito fácil montar um exército de seguidores e, com sua força divina, arrasar qualquer oposição que encontrasse. Mas ele seguiu o plano de seu pai, ser torturado e morrer na cruz entre malfeitores. Ao fazer isso, cumpriu sua missão, abrir o caminho para reconciliar o ser humano com Deus, manter a integridade e cumprir a risca ao que o Senhor deseja pode ser muito difícil. Somos tentados a tomar atalhos para chegar mais rápido ao alvo ou, às vezes, tirar proveito pessoal dos recursos que Ele nos dá para o trabalho. Nessas horas, é bom lembrar-se dos exemplos de José e de Jesus e manter-se firme na vontade de Deus. Isso vale para todos, pessoas públicas ou não. A melhor política sempre é cumprir a missão que Deus nos dá sem olhar para a direita nem para a esquerda. Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse transmundial.org.br Barra 2 Barra 2